E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês novas informações, né, galera, aí, e novos possíveis itens gratuitos aqui para o mapa do evento da Nars. Galera, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês novos itens que foram carregados. O óculos, né, pessoal, que eu tinha mostrado pra vocês anteriormente, que não tinha sido carregado, né, eu tinha juntado lá, né, galera, a textura, né, galera, e a malha pra mostrar pra vocês. Agora já foi carregado oficialmente na conta, né, como vocês podem ver, da Nars. Próximo item, galera, é um bonezinho, ó, também, né, galera, aí, ó, como vocês podem ver, já é um item finalizado, já tá carregado na conta da Nars, né, pessoal. Próximo aqui, galera, é esse item aqui, é um item de cabeça, tá, pessoal, como vocês podem ver, né, aqui, ó, já tá carregado na conta da Nars também. E o outro aqui, né, galera, é essa paradinha também, é um item de cabeça, né, galera, aparentemente seria um item, é, tipo, pra você usar no cabelo, tá, galera, aí, tá certo? Galera, é o seguinte, esses foram os itens carregados até o presente momento, e aparentemente vai tá tendo mais, galera, por quê? Porque aqui no site do Rolimons, mostra, né, galera, conquistas privadas aqui do mapa da Nars. E aqui existe, né, galera, várias conquistas, né, que tem desenho de itens, né, galera, aí. Até então, pessoal, pelo que eu vi, aqui no mapa do evento da Nars, né, galera, tem diversas conquistas, né, só que acontece, pessoal, tem diversos itens pagos e diversos itens gratuitos. Mas os itens pagos, né, galera, não tem conquista aqui no mapa, pelo que eu vi, só tem conquista de itens gratuitos, né, galera, aí. Tá bom que lançou, né, galera, aí, é, recentemente vários itens, né, galera, que tem a opção de comprar com Robux, mas também opção pra você ganhar gratuitamente. E também lá no início, né, pessoal, quando lançou o mapa, lançou vários itens gratuitos, né, galera, que você esgatava, é, em um certo dia, ficava 24 horas pra ativar, né, galera, que voltou, né, galera, pra você, é, ganhar juntando moeda, né, galera, ou comprando com Robux. Mas de qualquer jeito, né, pessoal, até então, as conquistas que tem, são de itens que já foram gratuitos, né, pessoal, aí, ou que é gratuito ainda, só que tem a opção pra comprar com Robux. Então, pessoal, aqui tem essas conquistas, né, galera, que tem aqui, é, itens, né, galera, e possivelmente são itens mesmo. Então, possivelmente, galera, são itens gratuitos, galera, nos vazamentos diz, né, galera, aí, que seriam itens gratuitos, mas é vazamento, né, galera, nada é confirmado. Mas a minha opinião, galera, aí, baseado no que eu tô vendo aqui, que só tem conquista pra item gratuito e tal, que eu falei pra vocês, é provável, sim, que seja também itens gratuitos, tá, galera? Alguns dos itens já foram carregados, né, galera, aqui, da imagem. Tem esses dois cabelos aqui, galera, que tem um aqui parecido, ó, dois cabelos, só que esses dois cabelos aqui, pessoal, não é esses daqui, tá, galera? Como vocês podem ver, esse daqui é gold, né, pessoal, ó, os dois é gold. Esse daqui, pessoal, eles não são gold, tá, então, vão ser outros cabelos, tá, bom? São, aparentemente, itens novos, tá? Então, né, galera, o que já estão aqui na imagem, que já foi carregado, é o óculos, né, galera, aqui, ó, mostrei pra vocês, né, o óculos aqui, né, o outro aqui, aparentemente, seria esse cabelo. Esse cabelo, aparentemente, seria este, tá, eu não tenho certeza, porque o nome aqui é outro, né, e o outro nome aqui é outro, né, então, é, no caso, é esse aqui, ó, não tenho certeza. Se o nome ainda não foi atualizado, eu creio que o nome não esteja atualizado pra esses itens, tá, pessoal? Tá bom? O próximo aqui, deixa eu ver qual que é, é o bonezinho, o bonezinho, né, galera, é esse daqui, aparentemente, o nome também não foi atualizado, tá, galera? Então, galera, tudo que indica é que sim, vão ser itens gratuitos, mas lembrando, né, pessoal, é só a minha opinião e informações de terceiro, nada é confirmado. Pra ter certeza, vamos ter que esperar esses itens serem carregados, pra saber, né, galera, se realmente vão ser itens gratuitos. Mas eu já recomendo vocês, né, galera, aí, farmar moeda, porque nos vazamentos, galera, fala que vão ser gratuitos, mas não se sabe como vão ser adquiridos. Se vão ser com moedas, né, galera, ou se você vai lá pra resgatar, é, recompensa diária e vai tá lá pra você resgatar o item, né, galera, que vai ficar ativo por 24 horas. Então, eu creio, galera, que pode ser que seja pra comprar com moeda, porque são diversos itens, então eu recomendo você já ir farmando moeda aí, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo, se realmente for item gratuito, eu vou fazer vídeo avisando e ensinando como tá ganhando, tá bom? Então é isso aí, galera, ficando por aqui, né, e até o próximo vídeo.